E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, uma tentativa de trollagem. Isso mesmo, galera. No vídeo de hoje eu quero fazer uma tentativa de trollagem e ela é nada mais, nada menos do que com a minha amiga Maria. Mano, a Maria, ela já tá um tempo aqui gravando com a gente, sabe? E teve uma vez que eu trollei ela, dando flores pra ela. E tipo, ela ficou muito feliz porque recebeu essas flores, sabe? Tipo, eu vi que a Maria ficou encantada em receber flores. E no vídeo de hoje, o que eu quero fazer é o seguinte, tá ligado? Hoje eu quero trollar a Maria. Eu quero tentar trollar ela, né? Pelo menos fazendo a ela um pedido de namoro. Eu não sei qual que é a reação dela, eu não sei o que que ela vai me falar, não sei se ela vai aceitar. Talvez ela aceite, talvez ela não aceite, mas eu vou pedir a Maria em namoro. Ela tá lá no quarto com a prima dela e eu vou chamar ela aqui pra gente conversar. E na hora que ela chegar aqui, mano, vai ser o momento em que eu vou fazer o pedido de namoro pra ela. Eu não sei qual que vai ser a reação dela, mas, né, vamos tentar. Ó, só lembrando aí, se você quer mais trollagens tipo essa aqui no canal, se inscreve aqui e deixa o likeão. Ajuda a gente demais, sério, se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo. E você se inscrevendo, eu sei que vocês querem mais trollagens e eu trago muito mais, beleza? Bom, vou fazer o seguinte, vou posicionar as câmeras aqui e vamos chamar ela lá no quarto dela. Eu já não vou com a câmera na mão, porque senão ela vai perceber. Então me desejem aí boa sorte, beleza? Essa senhora, essa eu quero ver. Maria? É muito importante. É muito importante, você não tá entendendo? Hum, muito importante. Pode gostar aqui pra eles não ouvirem? Gostar aqui pra eles não ouvirem? Sabe? Melhor, né? Melhor. Por que eles não podem ouvir? Porque é um negócio que eu queria falar em particular com você, sabe? Não tem segredo, mas depois você pode contar, não tem problema. Até porque o que eu quero falar com você é um negócio que tipo, é uma coisa que é 100% aberta a todo mundo, sabe? Todo mundo vai saber, não tem como, tipo, todo mundo mesmo. É que tipo assim, não sei se você sabe, né? Mas eu sou super afim de você. Hã? É, você sabe, você não é boba. Você sabe que eu sou louco por você. Ai, ai, ai. E tipo, eu tava pensando, meu, tipo, sei lá, da gente ficar junto, sabe? Porque eu gosto tanto de você. Eu acho que você é tipo uma pessoa legal, uma pessoa bonita. Uma pessoa simpática, engraçada. Você é meio bobona assim, ó. Tá com febre? É, tô falando, né? Por isso que eu gosto de você, assim. E, meu, sei lá, eu acho que a gente tem uma oportunidade assim pra ficar junto, né? A gente é tão próximo. Ficar junto? Ah, ficar junto. Mas a gente tá junto todo dia. Não, mas eu digo junto de verdade, sabe? Como um parceiro, assim, homem e mulher. Não sei, de repente. Amigos, ó. Homem e mulher. Tipo a gente namorando. É sério, eu não tô brincando. Você não acha que, sei lá, a gente daria certo, nós dois? Você deve pedir namoro? Sim. É que tipo assim, meu, agora eu te falei, eu sou louco por você. Eu curto você pra caramba. Então, eu acho que, né, nós dois, assim, daria um bom casal. Você não acha? É, eu acho, assim, que a gente daria um ótimo casal, sabe? Também acho. Mas eu sei que você tá me trolando, porque eu vi uma câmera ali, ó. Você tá me trolando, Mike. Na verdade, eu só queria registrar o momento. Que registrar o momento? Você acha que eu sou beta? Você não acredita por quê? Você não tem... Cadê a Flor? Cadê a Aliança? Cadê... Você acha que é assim, fácil? Que vai acontecer agora? Do jeito que você é doida pra você não aceitar e não usar lá no Instagram ainda. Olha aqui, gente, meu admirador. Quer que eu desligo? Eu não tô zoando. Mas tá faltando muita coisa pra pedir namoro, entendeu? Você tem que fazer... Quando for me pedir namoro, quando alguém for me pedir namoro, tem que fazer um canto de roda... Quando alguém for te pedir namoro, tem que pedir de coração, igual eu tô pedindo, entendeu? Que coração? Eu tô falando sério? Você nem coração tem. Quem disse? Ah, sim. Eu tô me abrindo aqui pra você. Quando você for me pedir namoro, você tem que pôr aquele caminho de flor, assim... E os passarinhos pendurados na parede... Pendurado na parede? É, entendeu? Que horror! Coitado dos passarinhos! Aí... Os passarinhos não, de papel, né, Mike? Os coração, entendeu? Aí, com aquelas flechinhas, assim, no chão, sigam o caminho... Aí, na hora que eu entrar no quarto, tá todo cheio de balão, assim... E uma liada bem linda na cama... Se você quiser, eu faço um pedido oficial, mas eu acho que... Tipo assim, eu acho que você tinha que ouvir o que eu tô dizendo. Você tá filmando, você tá me trolando, você sei. Você tinha que ouvir o que eu tô dizendo, porque eu tô falando super sério. Tá? Quer que eu desligo? Super sério, você não fala nada sério, não. Ó, não, sério, ó. Ó, ó, desliguei, ó. Olha aí. Senta aqui. Senta aqui. Tô sentada. Senta aqui, não, senta. Por que você não acredita em mim? Porque não, porque você só me trola, entendeu? Porque a gente é amigo. Mas você sabe, né, que... O início de cada relacionamento grande, assim, começa na amizade. Um conhecendo o outro, entendeu? Da mesma forma que eu tô te conhecendo, você tá me conhecendo. Começa sempre assim. E eu vou ser sincero. Esse jeitinho seu me cativa, me deixa perdido, sabia? Ah, você saia! Eu tô falando sério. Você sabe o que é. Olha aqui, ó. Você tá com a mão, começou a suar, ó. A minha mão tá suando mesmo, porque eu tô nervosa. Você sabe que é verdade. Que verdade, o quê? A gente é amigo. Aqui, ó. Eu desliguei, ó. Hum. Você não acha que a gente ia dar um casalzão? Nós dois, a gente se entende, a gente dá risada junto, a gente é doido. É verdade. A gente é muito amigo, né? Então. Mas eu não lembro, sabe por quê? Hum. Eu ia mandar essas interesseiras tudo tomar naquele lugar. Eu ia sair uma porrada com elas lá na rua. Se você estiver morando comigo, o máximo que eu vou ter de contato com o interesseiro é pra nós trollar elas juntos. Entendeu? Hum. E não ficar saindo e tal com elas. Até porque se eu estiver namorando contigo, eu tô contigo. Vai levar você junto comigo. Hum. Você não concorda? É verdade. Aí o que nada que eu poderia fazer é trollar as interesseiras juntos. Já pensou? Que legal. Eu tava porrada, né? Eu tô falando pra você que eu tenho um monte de plano pra nós, sim, meu. Eu te acho demais. Não sei por que você tá duvidando da minha palavra, assim. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Você não acredita por quê? Não. Não tô acreditando. Agora eu tô acreditando. Você desligou a câmera? Então, eu tô falando a verdade, sabe? Eu sou louco por você. Eu sou doido pra, tipo, ficar sério contigo, assim. E você não acredita. Você tá achando que eu tô brincando. Você tá achando que eu tô falando água. Eu não tô. Entendi. Sério, então? Eu tô falando sério. Pensando por um lado, né? E o outro lado seria ser a junta. Ia ser uma dupla, hein? Não é, dois? Ia ser a dupla infalível. Por que você não confia, assim? Tá bom, eu vou confiar, então. Você confia? Uhum. Aí você acredita no que eu falei? Acredito. Por que você acredita? Porque eu tô acreditando. Sério? Uhum. Mas você aceita? Aceito. Aceita mesmo? Aceito. E você não tem nenhum contatinho que vai ficar brava assim, sério? Não. Não? Não tem contatinho. Nossa, você aceita então. Uhum. Sério? Sério. Eu posso te dar um beijo? Pode. Pode ir. Mas... Olha que bonitinha. Eu vou te bater, moleque. Você tá me tromando, seu filho. Tá desligada a câmera? Deve ter outra câmera. Cadê a outra câmera? Por que você me beijou, idiota? Agora vem aqui que eu vou te beijar também. Vou te beijar, você vai bem. Quer dar um beijo? Não, não vou beijar ninguém, mas... Quer dar um beijinho? Pode dar. Eu não ligo. Vou te casar, mãe. Vamos lá, vamos te falar um negócio? Só uma gracinha, vem, amor. Cadê a câmera? Não é essa. Cadê? Otário. Eu vou te matar, né? Não. Essa é o meu bicho. Eu vou amar o meu cabelo, porque eu vou te dar uma porrada. Não, me deixa. Ai! Deu uma porrada. Eu tava brincando. Brincando, né? Nossa, mas eu falar pra você... Nossa, eu ia falar... Você acha que eu sou um bom na declaração, assim? Mandei bem? Mais ou menos. Nossa, tinha que ver só a cara. Você não sabia o que falar? Eu acho que matéria de golpe, eu acho que falar pra você... Eu sabia, eu tinha certeza que tinha um beijinho. Você tem que fazer um cursinho comigo, eu te ensino a falar desse jeito. Quando você fala desse jeito com alguém, olhando nos olhos... Ainda bem que é trollagem. Quando você fala com alguém assim, olhando... Ainda bem que é trollagem, sabia? Porque você ia ver, eu ia te dar um golpe. Quando você fala assim com alguém, olhando bem nos olhos dela, não tem como. A pessoa fica, né? Esses olhos verdes. Mas isso é uma gracinha, tá? Ai, mas eu vou te matar. Ai, love you. Amiga, né? Eu vou te pegar, você vai ver. Na porrada. Não fica brava, não fica brava. É uma brincadeira. Brincadeira? Você acha que isso é coisa de se brincar? E eu sabia que era mentira. Mas agora eu vou te falar, né? Você tem que me dar valor, pra você me pedir em namoro, você tem que ter... Quem sabe um dia? Flor, aliança. Quem sabe um dia, na verdade? Quem sabe um dia o quê? Eu não vou aceitar nunca mais. Quem sabe um dia, na verdade? Eu não vou aceitar nunca mais. Nunca mais eu vou aceitar. Você já era pra mim. Quem sabe? Você me esquece. Você me risca da sua lista. Entendeu? Você me risca. Você não tem chance mais comigo. Não fica brava. Tô brava com você. Não tá nada. E eu vou embora. Não vai ter nosso momento, Maria. Cala a boca. Não quero mais. Tchau. Tchau. Mano, o negócio ficou quente aqui, mano. Da onde que eu tirei a inspiração pra mandar essa... Essa converseira aí, né, mano? Vocês viram? Vai marcando, filho. Pai tá on, mano. Pai tá on. E, mano, tadinha. Ela ficou brava comigo, mano. Eu vou pedir desculpa pra ela. Maria! Você tava vindo me xingar? Eu tava vindo pegar a bateria da câmera. Me desculpa, Maria. Você vai ter troco, viu? Me desculpa. Vai ter troco. Você sabe o que eu vou fazer com você? Me desculpa. Dá um abraço. Desculpa? Sai fora. Olá, rapaziada. Deixa o like aí pra ela, entendeu? Deixa o like aí. Deslike nesse vídeo. Deixa aí seu like ou seu dislike. Vocês que sabem. Comenta aqui o que vocês achou, mano. E se vocês quiserem... Eu sabia que era mentira. Eu sabia, eu tenho certeza. Eu não aceitei. Eu aceitei só pra ficar legal. De joga. Então tá, né, mano? Eu quase namorei. Foi por pouco. Foi por pouco. Ó, galera. Se vocês quiserem mais trollagens aqui no canal, você já sabe. Se inscreve aqui. Deixa o likeão que me ajuda muito. E me incentiva a trazer mais vídeos assim como esse. Já vai no meu Instagram. Me segue lá. Segue a Maria também. Tá aparecendo aqui em cima. Segue a gente lá. E bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.